Salve galera do YouTube, bem-vindos ao 48º episódio de Quarentena Craft, como isso aqui passa rápido, e meus amigos, como isso aqui passa rápido, e como dá pra ver na minha tela, eu tenho um dragão todo meu, todo meu, eu sou o dono de um dragão agora meus amigos, oh yeah, e a gente pode montar no bicho, olha que incrível, olha que incrível, e eu descobri que barra de espaço vai estar aí segurar pra o dragão começar a voar, ó, tem que segurar pra alguns segundos e ele voa, rapaz, e aí espaço, vai pra cima, WSD, você controla, mano, e ele, eu acho que é bem mais rápido que o hipogrifo, hein, caralho, e X abaixa, e shift, você vai sair do dragão, obviamente, né, uh, ele desce com a gente, olha que legal, achei que ele ia ficar no mar, muito da hora, tem um comando que dá pra você dar também, que é pra ele ficar escortando você, e, caralho, e ele vai ajudar a gente, tá ligado, em combate, se a gente quer matar algum bicho, oh, e tem um hipogrifo aqui, por exemplo, eu tô sem jetpack, deixa eu, eu quero tentar matar esse hipogrifo, ver se o dragão vai me ajudar, apesar de que hipogrifo é uma criatura mística, né, velho, não queria cometer o pecado de tentar matá-lo, né, velho, ô, seu filho do mal, eu vou acabar, ei, eu vou pôr essa floresta em incêndio, quer dizer, pôr a floresta em incêndio é uma, o pior jeito de falar o que eu queria dizer, né, vou incendiar uma floresta, porra, aí, ataquei, me ajuda, dragão, ô, dragão, achei que tem que me ajudar, pô, ué, ih, morreu, tá bom, já achei que o dragão ia me ajudar, né, mas tudo bem, será que ele tá preso num bloco? Oh, mano, acho que ele não tava no modo de me ajudar, ô, bosta, pera, wondering, staying, escorting, é, parece que ele não tá me ajudando, pô, nem eu vou bater nesse javali, ah, caralho, olha isso aqui, é um lobo que levou flechada na cabeça, velho, que bizarro, achei fofinho, mano, Tá bom, vamos deixar ele no staying, e vamos, bora voache, né, velho, voache, só segurar espaço por um tempinho e ele começa a voar, viu, da hora, boys, é bom você desequipar o jetpack, aliás, pra você não gastar, porque ele gasta enquanto tu volta, tá ligado, é meio meme isso, kind of a meme, cadê minha casa, eu já esqueci, uma coisa chata do dragão é o barulho que ele faz, né, mano, muito alto, Jesus Cristo, e também se tu passar por blocos, tu quebra eles, olha só, Uhul, pois é, é meio meme, tem que ter bastante cuidado, eu não gostaria de atravessar minha casa com esse dragão, por exemplo, eu gostaria também que desse como desligar isso, seria bem conveniente, mas parece que não, vamos pousar com o dragão, sair dessa porra, caralho, gostei muito, e uma coisa que a gente pode fazer é criar armadura pra ele, armadura, tá bom criar, ó, com blocos de diamante, eita porra, peraí, peraí, diamante, ó, achei que eu tinha colocado meu diamante num compacting storage, não parece que não, hein, fazer um monte aqui de ST4, só por enquanto, agora a gente faz a dragon armor da cabeça, do tronco, é do pescoço, na verdade, né, do tronco, do corpo, e do rabo, Oh yeah, nice, meus amigos, nice, e o resto eu vou transformar em diamante de volta, metade do resto, na verdade, né, tá bom, beleza, fazer mais um bloco pra deixar 16 no sistema, e agora, uh, era um advancement até, da hora, se a gente apertar shift o botão direito no dragão, ó, viu, com a mão vazia no caso, né, ah, não precisa ser com a mão vazia não, shift o botão direito, Você vê, inclusive, dá pra ver que o dragão tá com 88 dias de idade, porque quando você dá dragon mill, ele avança um dia automático, tá ligado, bem da hora, né, e agora a gente pode pôr armadura, olha só, coloquei, caralho, que louco Coloquei só a capacete, né, agora, do pescoço, do corpo e da cauda, eita, caralho, isso aumenta a vida do dragão, hein, pessoal minha? Parece que não, mas eu acho que deve diminuir o dano que ele recebe, né, uh, my, que bicho louco que ficou, hein, que bicho louco Tem como fazer de, de gelo? Ah, um, pera, hum, ice, dragon, que estranho, de iron silver também, iron, gold e ice Ah, putz, esse aqui deve ser melhor, hein, ah, entendi, é feito com bloco de iron dragon steel, deve ser melhor que diamante isso aqui, mas o que eu quero fazer nesse episódio é exatamente isso aqui, velho, fazer iron dragon steel A gente precisa fazer uma fornalha de dragão pra isso, então a gente tem que ter um dragão, como a gente conversa, e fazer essa fornalha perto dele, e ele vai usar o fogo dele pra jogar nessa fornalha e esquentar os metais lá dentro, e o fogo de dragão é mágico, né, velho, como todos sabemos, obviamente, porque dragões existem, e todo mundo sabe, e todo mundo aprendeu na escola, né, velho, no centroamental a gente tem, é, educação sobre biologia dos dragões, né, velho, se vocês não aprenderem isso, acho que vocês são meio, meio burros Então vamos fazer isso, né, que tal, acho que é uma ótima ideia, inclusive os blocos que eu quebrei foram todos pra dentro do meu deck nu Ah, e uma outra coisa que deu pra ver é que o meu dragão tava no estágio 4, então quer dizer que dá pra crescer ele um pouco mais, velho, pra ele chegar no estágio 5 91 dias, eu acho que são, tinha na wiki, pera, deixa eu ver aqui Ah, são quantos dias? 25 dias? Ah, 125, caralho Então falta um tantinho bom pra ele chegar no último estágio, ele fica maior ainda então, porque isso aqui, meu Jesus, é amado Me, eu acho que eu vou deixar bem de boa, não quero crescer ele mais não, apesar de que ele vai crescer a cada dia normal do mine, ele vai crescer mais, então a hora ele vai chegar no tamanho máximo Mas por enquanto eu só vou fazer a fornalha mesmo, então vamos lá, vamos precisar forge aqui no Ice and Dragon, o que a gente deve achar A gente tem forge brick, fire aperture e core Dá pra fazer isso com dragon forge Dragon forge Dragon forge, uai, pera aí Block of dragon scales, eita porra Ah, entendi, precisa de dragon, hum, entendi Tem que fazer o dragon fire brick, então E dá pra fazer uma versão de gelo também, porque tem dragões de gelo, lembra-se Caralho, a gente precisa de scales Eu, eu, e aí, e aí Dragon scales é uma coisa que dropa de dragão que a gente mata, né mano Se bem que a gente tem bastante Ih, isso aqui é de sea serpent, esquece Uff Eita, pô, isso é só 38, cara Galera, domina aqui rapidão E eu olhei na Wii que a gente precisa de Bastante Bastante Bem mais do que eu tenho, sinceramente A gente precisa de um dragon forge core Beleza Fire core Esse aqui não é craftável, esse aqui acho que é só animação dele quando ele tá aceso Mas é, precisa de um desse, então a gente vai precisar de Oito, fire bricks, beleza Mas Fire brick É usado na estrutura também, a gente precisa de 17 já Na estrutura Então é 17 mais 8 na verdade, né 17 mais 8, deixa eu ir calculando isso aqui, né Isso que eu não sei contar, não 17 mais 8 25 até agora Ok A gente precisa de um core E a gente precisa de Um dragon forge input Que é isso aqui Peraí, ele precisa de quatro fire brick, então Mais quatro, né boys Mais quatro Desculpa pelo São Paulo Zaner que eu tô tomando o atitado Ah, então Tantinho bom, né mano Tantinho bom Dragon A gente precisa de mais oito dragon bone blocks Meus amigos Dragon bone block É Que vai ser um bloco basicamente De ossos de dragão, né Uh oh Então a gente precisa de Mais oito dragon bone blocks Ok Oito dragon bone blocks Oito vezes nove, né Dá 72 Então ele vai precisar de 72 dragon bones A gente tem quantos? A gente tem 12 Isso não é poggers Na minha opinião Ele vai precisar também, né Como eu falei anteriormente Vinte e nove blocos Desse aqui Do fire brick E cada um deles Precisa de cinco blocos De dragon scale Então é vinte e nove Vezes cinco E cada um desses Usa nove dragon scales A gente vai precisar de Caralho Vai precisar de Mil Trezentos e cinco Dragon scales A gente tem Trinta e oito Wats Lefux Dá pra traçar isso aqui? Meio Não dá, véi A gente tem que pegar De dragão mesmo Eita Preulem voice Aí o jogo Comeu meu cu Com areia, velho Aí o jogo Comeu meu cu Com areia agora We're gonna need A bigger boat, galera Deixa eu ver Se tem coisas aqui Do ice and fire Uff Tem boa nenhuma Tem boa A gente tem um dragon bone flute Vou levar esse aqui Se é pra você dar comandos Pra dragões que estão no ar Se eu ter que subir lá E encontrar eles Tá ligado? Engraçado Mas É importante Vamos ver Tem boa nenhuma Velho Giz Giz Luiz Ok Ele ia precisar De caçar dragões Então Ele ia precisar De caçar dragões Meus amigos Oh yeah Então o que eu vou fazer? Vou ter que Vou ter que procurar Muitos dragões Deixa eu guardar esse aqui A gente tem esse reservoir Aqui, né? Vou guardar aqui Porque eu não vou usar ele muito Beleza Temos nosso dragão Vou colocar o nosso Pronto Organizei meu inventário Agora Uma ideia Maravilhosa Que eu tive Pra gente contar dragões De jeito bem rápido É esse aqui, velho Olhem só Esses blocos aqui São os blocos Que são gerados Quando o dragão Joga fogo Em pedra Em cobblestone E em madeira Vira charge Tá ligado? Versão charge E eu peguei um pouco Desses blocos Inteligentemente E por que que é importante? Porque a gente pode agora Utilizar este bloco Meu amigo Utilizar este bloco Nosso scanner Oh yeah Oh yeah Então vamos colocar Dessa maneira A gente pega o nosso A scanner Tira este aqui A gente vai precisar De pegar primeiro Este bloco aqui E dar um botão direito Agora temos o Charged Stone Colocado Então agora a gente pode Escanear por Charged Stone Por aí No mundo O que é bem bom O que é bem bom Então vamos fazer isso Escanear por Charged Stone E desse jeito A gente pode encontrar Um lugar Onde tem dragão Então a pira Vai ser A gente sair procurando Essa porra Entende? Tem um range alto Isso aqui Escanear Mas não tão alto Então Uma ótima ideia A gente pegar o nosso dragão Bem longe de casa De preferência Tipo Botar ele aqui Take E agora a gente sobe nele Aí Tirar meu Jetpack Se não vou gastar E deixa eu ver Se dá pra usar o scanner Enquanto eu tô no dragão E não é que dá Isso é muito útil Então ó Da pra gente ir procurando Charged Stone Enquanto a gente Voache com o dragão Né boys A voache E de jeito A gente pode encontrar Outro dragão Potencialmente A gente chega e Pé e mata ele Inclusive da pra gente Usar nosso dragão Pra combate Né velho Lembram Desse possibilidade Pois é Tem outros comandos Aliás Olha só Na wiki É importante Ler a wiki A gente Pode Fazer isso aqui Ó Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf Não, G Também não, acho que eu devo ter mudado isso Controles Dragon, Breath R e Strike Control G O problema é que o R tá Bem dado já, né O que a gente pode usar, velho O que a gente pode usar Bom, galera, eu descobri aqui, ó Eu budei pra F e você tem que segurar Pra soltar fogo, ó Da hora, né E agora o ataque de Strike é SGA, não tá funcionando Eu acho que é porque eu tenho que Tá pousado pra conseguir fazer isso Olha isso, que louco, um bagulho de gelo Interessante Um bagulhete de gelo Battle Tower, né, é o nome disso Tá, então a gente pode ir procurando os Charge Stone Por aqui, né, tem uma coisa que eu tô imaginando E se o dragão não tiver Pôs fogo em nada, né Aí não vai achar Tem esse porém, né Hum, eu não sei se isso é possível Uma coisa que a gente pode fazer É procurar Por Pelas moedas Da layer do dragão, lembra? Que eles têm umas moedas Lá, pois é Pois é Eu Deixa, ó, a gente chegou na nossa casa Coincidentemente E meu jogo morreu Ai, cara Vai tomar no teu cu, Minecraft Ah, voltei, galera Ah, coisa chata do caralho isso aqui Meu dragão tá voando A gente pode chamar ele com o Dragon Bone Flute Olha que da hora Uh E ele vem pro chão Nice Dourex, dourex Ai, é uma fêmea, aliás É a nossa dragona Dragona? Dragoa Sei lá que Olha, tem Llamas Que fofinho Eu nem sabia que tinha lhama nessa versão do Mine Pra ser bem sincero contigo Tá, então eu pesquisei Na Wic também E, é Os blocos charge Nascem sim com os dragões Quando eles spawnam Tá ligado? Então é um ótimo ideia A gente também pode fazer isso aqui, ó Quer ver? Deixa eu voar com ele Vim pra cá Bem longe da minha casa Eu não quero passar pelos blocos E Causar um desastre De Tamanho colossal, né? Beleza, bora porzar Porzei, uai Desmontar Dar uma escaneada Pra ver se tem alguma coisa perto Eu lembro que tinha um bagulho de dragão aqui perto, cara Eu tô levemente lembrado disso Mas parece que não tem não, hein? Chard Stone Que eu tô procurando, né? Ok A gente também pode procurar essa Outra coisa Que faz isso aqui, olha só Pegar Gold Nugget E pôr na crafting table Dois um do lado do outro Você cria Pile of Gold Desprefícios T4 Se a gente jogar uma mão no chão A gente cria Aquelas pilhas de ouro Olha só A gente pode acumular várias Pra fazer Pilhas cada vez maiores Presumo que seja oito O tamanho total Vamos ver É oito Então tem isso Aí tu vai pro Gold Nugget de volta, né? Interessante A gente pode escanear isso aqui, tá ligado? Eu presumo, né? Vamos tentar Pile of Gold Parece que não tem nenhuma diferença entre os blocos Eu vou escanear o primeiro Só pra ver das dúvidas E peguemos O case Dá pra eu fazer Average Crafts aqui também? Parece que não, hein? Tem que pôr no chão mesmo Vamos pôr no chão só pra eu Pegar de volta meus Nugget, né? Que eu sou mercenário Aí, boy Vamos jogar de volta E pay Ok A gente pode procurar Pelo Pile of Gold, então, né? Que tal? Vamos tentar isso Scanner Pile of Gold Talvez Isso nos ajude Mas Não sei Né? Então vamos explorar o mundo, né? Por aí A procura de Pilhas de ouro Que são indicadores de dragão, né? Porque eles são Criaturas Bem gananciosas Que levam o ouro consigo Opa, quebrei um pouco de árvore aqui O que não é muito da hora O legal também É que Vai dar pra gente ver dragão subterrâneo Com esse scanner, né? Eu presumo Eu presumo Opa, eu tô girando Chunk nova aqui, né? Isso é muito legal Tô aumentando o meu Tamanho de mundo Pra caralho, né? Pode ser um pouco chato isso Pra quem quer baixar meu mundo E pro meu computador também Meu computador vai chorar um pouquinho, né? Se tiver muita, muita, muita O que é aquilo ali? Tem um negócio preto ali? É uma caverna? Opa, Lele Parece um erro de geração Não, é uma caverna mesmo Ah I see Hum, da hora ninguém, boy Ok Ok Tô sem meu jetpack Tô bugando, né? Tô tão acostumado A usar jetpack Tá, então Continuar procurando pelo mundo aqui Eu acho, né, galera? Opa, vamos testar o Ah, eu desmontei do cavalo Não era pra ter feito Do cavalo, ó Do dragão Vamos testar o ataque de striker Do dragão Porque pelo que eu entendi Você tem que estar olhando pro inimigo E apertar a G Oh, caralho Funcionou Mas tem nenhum hit, filho da mãe Da hora Então eu vou continuar procurando pelo mundo aqui, galera Caralho, monta essa porra logo Ai, meu Deus O shift do meu teclado tá bugando Beleza Eu vou subir E continuar procurando pelo mundo, beleza? Então se eu encontrar algum Eu volto para vocês Meus amigoides Galera Uma coisa que eu lembrei É que É que no Nether Eu tenho um waypoint Que me diz Que tem uma Dragon Lair A 820 metros Oh, yeah Eu vou No entanto Voar com o meu Anfitri Eu acho, cara Que vai ser mais seguro Do que eu ficar viajando de dragão Aqui no Nether, na minha opinião Então vou botar ele aqui E vamos voar, né, mano? E lá vamos nós Pra aquele lado Que tá essa porra Tá pra ali Dragon Lair Dragon Lair 800 metros De distância E olha só O Enfitri É bem rapidinho, né, velho? Muito bom Muito bom Valeu a pena Não foi útil Só pra aquela É Aquela Quest idiota, né? É útil também Pra outras coisas Aqui, ó Eu acho Que isso aqui é uma Dragon Lair Por quê? Ih Meu Enfitri Tá pegando fogo Que não é legal Aqui Porque isso aqui é Charged Stone, né, velho? Se vocês virem Pô, eu já te pego aqui Isso aqui é Charged Stone Ah, mas tem inimigo chato aqui, hein, boy Ah, mas tem inimigo chato no Nether Temos diamante Temos Charged Stone Isso aqui não é uma indicação Muito boa de dragão? Pois é, velho Tem onde eu sei, é Se a gente usar o scanner Vai ver que vai ter uma putaria aqui Quer ver, ó Viu? Tá tudo azul aqui Porque é Charged Stone E tem mais subterrânea ali, ó Hum Pera, eu tô com Charged Stone Opa Eita, porra Creeper de TNT Eita, bicho chato isso aqui Nossa Senhora Mas isso aqui É muito chato também Blazing Jagernaut Spawna muito, mano Isso aqui é um cabulo Ah, tá Então cadê meu dragão? Fera Eu não sei Ah, tá ali Eita, porra Achemos já Achemos Será que meu dragão Consegue matar outro dragão No entanto? Que tal, galera? Que tal? Eita, porra Tomei Tomei no SUS Tomei de graça, galera Tomei de graça já Eita, porra Meu Deus do céu Eu tenho que fugir Eu tenho que fugir Eu tenho que fugir Senão eu vou morrer Oh Ah, beleza Fugi Caralho Nossa Senhora Que isso, porra Onde é? O que que tá acontecendo? Meu Deus Olá Eu tô dentro do dragão Impressão O que que tá acontecendo? Meu Jesus Não entendi Foi bolhufas Mas tudo bem Tomei o weakness Também de algum jeito Deixa eu comer aqui E é, nós temos Um dragão aqui, né? Brrr Nossa, que chato Isso aqui, hein? Vai parar não Esse fogo? Será que o fogo Ah, parou Vamos lá Vamos matar o dragão Queijando, né, boys? Queijando Mandando Tei, tei, né, velho? Ih, não tô conseguindo acertar A minha flecha mais Da hora, hein? Aí, agora foi Então a gente vai Tentar matar Essa puta aqui, né, velho? A gente pode Espanar o meu dragão Mas eu tô com medo De ele morrer, mano Vou ser bem sincero Deixa eu fazer uma coisa aqui Parou uma backup, né, boys? E aí, depois Que eu concluir o backup Aí eu vou fazer isso De espanar o meu dragão Ok? Se der medo Eu volto, né, mano? Porque eu não tô afim De perder meu dragão Nem com a vaca toça, velho Linda, caralho Tem um Juggernaut ali Vindo com ele Mexer o saco já Olha Dá pra atacar aí por aqui? Ah, isso é muito bom Gostei Agora Oh, fuck Dá pra ver a vida No entanto Ele tá com 3 mil de vida Ele é um estágio 5 também E é um macho Eita, porra Forte, hein? Tem um knockback chato Isso que é foda Uma coisa que eu posso fazer também É me dar Reveal Rating Essence Que vai me dar Strength Né? Aí meus ataques Vão ser mais pay, né? Ó, tá começando aquela música Do Nether Que eu tanto amo Eita, mas que ataque chato, boy Que knockback imenso Você é louco, cachorreira Eu gosto do dragão Tá atravessando o bloco E eu consigo atacar ele daqui Bem queijudo Mas bem bom Nossa, tá com 2.900 de vida ainda, véi Talvez isso demore um pouco, galera É Ok, vou espanar o dragão aqui Vamos tentar Pei Ai meu Deus Isso aqui não é dragão Isso aqui é um F-Tier Esqueci O dragão é esse aqui Pei Uh, lalá, hein? Tá, se a gente olhar Pra esse dragão E apertar G Antes deixa eu Tirar esse aqui, né? Pra você ficar tocando de modo Era pra funcionar G, 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 G Eu tô olhando pro Fire Dragon Não tá dando Mano, vamos apertar F então Não tô dando dano nenhum Tô destruindo o bloco ainda O que eu não gosto muito Ah, pera Eu tô olhando pro meu próprio dragão É foda, hein? Ahm, não consigo atacar o outro Faquerino Ai, ai, ai Não queria fazer isso É, mano Parece que não tá dando, hein? Vou pegar o dragão de volta aqui Que tá foda Ahm É, beleza Eu vou ter que atacar ele assim mesmo Vai demorar bastante Mas eu vou matar, galera Já volto Ah, manos Eu morri pro dragão, velho Engraçado Demais Ah, Deus Cadê meu Nether Patch Pra ir pro Nether Fácil Ah, meu Deus Como é que eu vou voar pra lá? Caralho Que bagulho cringe, hein, velho Ó O que que aconteceu? Ahm Eu spawnei em cima da Bedrock, galera Ok Eu Ok Eu acho que isso é útil Se eu quiser construir aqui Haha What the fuck Eu nasci em cima da Bedrock, velho Meita Mil blocos de santo Que que é isso aqui? What? Santo Deus É do Electro Blobs Wizard Ah, faquerino Deixa eu fugir Ah, mano Tu tá me zoando Tu tá me zoando, né, boy? Puta que pariu, hein? Puta que pariu, hein, velho Ah, tem que fazer outro Nether Mop Meu Deus do céu Caralho Caralho Como eu odeio Cadê o mod de Tombstone, mano? Ele era tão da hora Ele era tão Da hora Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar Vai dar merda Vai Tá, tem que ter cuidado Não posso chegar pra ali Não posso chegar ali perto Porque ali é terra dos Wizards E os Wizards estão putos Né, mano? Ah, meu grave Meu segundo grave Não foi criado Então isso já Me explicou que se eu morrer Em cima da Bedrock Eu tô fudido Porque meu grave Não vai ser criado, né? Porque não é nada da hora Na dica de na dica, velho Zero, zero, zero What the fuck Talvez dê pra acessar o Mas vou ter que Ah, meu Deus Vou ter que andar mil blocos Tipo, mesmo E como é que eu vou Como é que eu vou sair daqui Agora que eu tô pra não pensar De cima da Bedrock Tem buraco aqui? Parece que tem What the fuck Caralho, que bizonho Tem algumas estruturas Que atravessam a Bedrock Então Que bizonho Mas como é que eu vou Hum Eu esqueci que eu tenho que Quebrar bloco, né? Tem que voltar pro Overworld Pegar Picareta, né? Ok Não tenho nenhuma picareta Acho que eu devo ter um de diamante aqui E não é que eu tenho, boy Beleza Picarreta de diamante Olha, tem minha stone piquex Do começo do jogo, lembram? Bem mítica Espada Espada, espada, espada Qual que é que mais dá dano aqui? A de steel parece que dá mais, hein? Vamos levar então um de steel Como que não seja tão quebrada Tipo As duas estão que dá hora Posso juntar, né? Boa, boy Ok O que mais que eu queria? Acho que só isso, né, velho? Eu queria um jeito de andar rápido Seria muito bom, né, velho? Eu tenho alguma coisa aqui Não tenho? Do Ender I.O? Ah, pera Eu tenho o D Ender, hein? Eu tenho vários D Enders, na verdade Tem um que tá 10 de dano, inclusive Eu tenho armadura antiga Eu não tenho, não? Não tem? Eu não tenho? Achava que eu tinha guardado Essa armadura em algum lugar, mano Tenho quase certeza que eu guardei Aparentemente não Oh, beleza Vamos pra lá então É, vai ter que ser Vou ter que correr mesmo, mano Eu acho que eu vou ter que correr mesmo Deixa eu pegar o Obsidian Nugget Que é a comida pra esse mob, né? Tá, galera, olha só Eu encontrei esse buraco aqui, ó Perto da Bad Rock Que parece muito mais seguro E ele tava pertinho Então eu spawnei Eu só olhei, tipo Pra esse Waypoint aqui Da nossa dungeon Onde tem Spawner de Wither Tava, tipo, cento e poucos blocos Eu cheguei aqui E tem um buraco Convenientemente colocado pra gente aqui Olha que belezura E aí eu acho que dá pra gente cavar Pra baixo aqui Flesh and Blood Beleza, então Eu acho que dá pra gente cavar pra baixo, ó E simplesmente Ter acesso ao mundo, tá ligado? E isso é bom Porque a gente vai ter um acesso a Bad Rock, tá ligado? Então deixa eu salvar um Waypoint aqui Acesso a Bad Rock Parece que Foi uma Uma benção disfarçada, né? Isso aqui Beleza, aqui nós temos acesso a Bad Rock Então vamos começar a quebrar Olhando pra baixo, né? Never dig down, galera Exceto agora Eu vou Tomar uma queda Na minha fuça, né? Eu fiz um monte de Sanduíche de melão E energy drink, aliás Muito bom A gente tem comida, né? E eu tô ouvindo merda já Eita, pô Cheguei, mano No mundo já E temos uns Filhos da puta já aqui Ai, cara Eu não tenho armadura Vou morrer em dois hits Quer ver? Nossa Que bagulho chato Do caralho, mano Que bagulho chato Do caralho Quer morrer com esse Sem o emoji das tombstones, hein? Meia Aí eu não aguento Vamos pegar diamante A gente tem muito, né, velho? E fazer Armadurazinha, né? Armadurazinha basic Fazer o full dima Pra nós Que tal, né? Fazer o full dima Pro pai E faltou Las botitas Tem Ok, velho Pronto, meu amigo Pronto Cover me with islands Deus amado Vou ter que pegar Outro pet, cara Vou ter que fazer Outro pet Que da hora, mano Que da hora Pegar mais uns nuggets De obsidian, né? Por favor E assim Pra fazer Ok Tá pra cá Mais ou menos Só seguir nosso death point Se a gente quiser O que porra é essa, mano? Ah, quando a gente segura O bagulho Ele mostra pra onde é que tá Nosso death point Daorinha Isso é útil Tá, beleza Eu falei que tava perto A gente chega Olha o dig down aqui, ó E Minecraft morrendo Que da hora, boys Que da hora Inclusive eu esqueci De ligar a música de novo Que eu tava ouvindo A própria música aqui Tá Vamos lá, né? Ai, o diganel Acho que tá ali já, cara Ah, mas eu tô com Eu tô com full dima agora, né? Tem isso Vamos lá Só cair E fazer Tei, 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 tei Rapidão Peguei Ih, agora Poupou Com a espadada Mas Tu tá me zoando Né, moleque Puta Que o pariu, cara Agora foi a porra De uma salamandra Vai tomar no teu cu O jogo Caralho Será que fazer de obsidian É melhor do que diamante? O helmet Vamos ver Diamond Helmet Dá 3 e 2 Isso aqui dá 3 e 1 Looks like É pior, hein, velho Vamos fazer Só de zoa Só pra ver O que dá Eu não sei mais Jogar a mine Parece, né? Tô errando aqui A craft Tei e tei Full obsidian Que lixo, hein? Só tem mais durabilidade Parece Deus do céu Ah, cara Ficar gastando diamante Com isso Na boa, velho Tô muito afim, não? Pra ser bem sincero Pra ser bem sincero Eu não tô nada afim De gastar com isso Que bagulho chato Última tentativa, hein? Depois disso Eu vou parar de gravar aqui Porque deve estar chato Ver isso, mano Deus do céu Que bicho chato Que é de agarnaut Né, velho Ah, finalmente Eu matei essa porra Tem a... Ah, cara Mano, tem uma salamanda Outro Sério Que engraçado Que engraçado Que engraçado Que eu posso parar com fall damage Superior Deus do céu Deus do céu Tem um monte de portal aqui? Tem, né? Ah, portal gun Parece que ele não adicceu Nas botas Não tanto, hein? Eu acho que slime boot Dá pra tirar o nosso Fall damage Quase certeza E vamos criar Outro nether patch Que da hora, né, mano? Agora vai, boys Agora é só correr, mano Sinceramente Só vou fazer Tá ligado? Tô nem aí mais Caralho, esse mod Velho, sem o mod Desse tombstones É muito mais difícil Quando a gente morre, né, velho É realmente um desafio Tá ligado? Aí, ó Tem que segurar a chute Pra parar com isso Senão fica opagando As styles o bagulho Epa Aê Só caí Beleza Cadê o opagangnas Cadê o stylus Beleza Tô de boa Ai, meu Deus Lá vem Tá, tô full dima Vamos correr Vamos correr Porque tem jaguarnaut Ó, Deus Ó, merda Ó, Deus Ó, foda Como eu odeio Jaguarnaut, cara Ô, bicho Cursed Tá, agora sim Tá 360 blocos Nossa morte Não tá tão longe Pera, mas como é que pode Tá 360 blocos Se o Dragon Lair Tá 800 Ó, não sei Mas tudo bem Só bora correr, né, boys Beleza, galera Estão vendo O dragão E o Dragon Lair Ok Acho que é porque É mais alto, né O Breakpoint Que eu coloquei Por isso que tem tanto Bloco de distância Entre o Lair E o dragão em si E minha morte No caso, né Mano, mas sério Eu tô ficando Puto Com esses mobs Do Nether É muito mob chato Por meta quadrado, velho Tipo, muito, mano E eu esqueci o que é Tomar dano, tá ligado De bicho que não seja Dragão ou Sea Serpent Faz tanto tempo Que eu não tomo dano, né Quase Ah Deus, não Deus, não Deus, não Come, come, come Deus, no céu Por favor Tudo menos isso, velho Tudo menos isso Morrer agora Do lado do bagulho Mano Por favor Jogo, para Pare Pare Imediatamente Tô ouvindo Cachorro do Nether Ai, parou Meu Deus do céu Finalmente Deus amado Ah, lá vem Véi, lá vem Mano, tá difícil Tô apanhando, velho Tô apanhando feio Tá sendo bonito Não, tá sendo feio Também Caindo de buraco Idiota Direto na lava É É difícil, né Ainda bem que eu trouxe Essa comida Malevolente Para nós Tá O grande problema Agora vai ser Não morrer Para o dragão, né Como que eu vou fazer isso Porque meu Waypoint de morte Tá lá embaixo Bem na layer dele, né Tá num lugar Extremamente inconveniente Eu acho que eu vou ter que chegar Por baixo da terra Talvez I don't fucking know Não faço a menor ideia Mas vou ter que dar um jeito, né Porque tenho que ter meus itens de volta Né, boys Tentar não chamar a atenção do dragão O máximo possível Tá ali meus itens Opa Pagando no ensaio Eu posso pular ali Vou tomar um dano de queda feio Por algum motivo o jogo Expurgou minhas slime boots, né Não sei o que aconteceu Mas Ah Deus do céu Achei que era o dragão Achei que se fosse Eu tinha insta morrido, né Mano, como é que o Diganot pode ser tão chato, cara O spawn rate disso é muito alto Tem muito Galera do céu Eu Tô fudido Puta que pariu Tá, a gente tem que ser mais inteligente, cara A gente tem que ser mais inteligente A gente tem que craftar outro jetpack Se pá Na verdade Tem um jetpack aqui Lembra o que eu tinha feito Pois é Vamos pegar Vamos encher ele Né É uma boa E aí E aí a gente vai poder voar Né Finalmente Tava sendo bem chato Não poder voar Outra coisa que a gente vai precisar Vai ser uns bloquinhos pra eu construir Mais sanduíches E eu vou levar dessa vez Um bagulho Pra gente setar um teleporte lá, mano Que tal Acho que é uma boa Ah Beleza Olha só o que eu vou fazer então Vocês, galera Chega aqui E a gente faz um Ah Como é que chama? Um Transmitter Acho que mod Um era de transmitter Do RF Tools RF Tools Esse aqui é desse mod Ah Aquele bagulho que tem que transportar Meu Deus Aqui, ó Charge Deporter Bora criar um, não, né? T Pra criar a versão avançada É bem easy também Vou criar também Que eu sou rico, né? Tô nem aí A gente coloca isso no nosso Energetic Infuser, né? Pra encher de Energizer E agora a gente precisa de um Meta Transmitter Meta Receiver, no caso, né? Sim, um Meta Receiver E agora a gente precisa de um Flux Point No mod Flux Networks Flux Point Yup Pronto, agora dá pra gente Sertar um Teleport pra lá E a parte boa é que mesmo se eu morrer Lá de novo Eu Eu não preciso Do Charge Port Quando eu vier pra minha casa de novo Depois que eu ter morrido Eu posso usar O nosso Que que é isso aqui? Por que que tem o Skeleton Warrior Na minha casa? Mas tudo bem Eu posso usar meu Dialing Device Pra teletransportar Lembram? Dialing Device Olha só Oh yeah Inclusive eu posso ir pro Nether, né? De tal maneira Oh yeah Interrupt Pera aí Nether E Dial Once E assim a gente pode ir pro Nether, né? Mas deixa eu levar uma picareta comigo Oh! Ah, quase que eu fui atacado por essa puta Vamos lá Pika Reta Oh yeah E também Um Ender, né? Temos vários Enders aqui Um que dá nobre de Down de preferência E agora um monte de Cobol Um monte de Dirt Oh fuck Não tem muita Dirt, hein? E acho que tá bom, né, velho? Pam, pam, pam O meu comidinho seria bom, né, também Então vou pegar Melon Baguete, na verdade Trinta e dois baguetes E trinta e dois Melon E agora basta a gente ir pra nossa cozinha Cozinhou, cozinhou E pegar a Energy Drink que temos na geladeira Trinta e dois também E assim dá pra fazer o nosso Sandubon Very nice Sexta e quatro, viu? Tá, agora sim Vamos pro Nether Eu tinha esquecido, né Que a gente pode usar o poder do teletransporte Meus amigos Beleza, vim pro Nether Sem ter que fazer outro Nether Pet, né, lembro Tá, agora dá pra gente ir Ah Ah, eu esqueci da porra Da minha armadura Tudo bem Tudo bem Eu acho que eu consigo ir até o Dragon Lair E setar o teleporte, beleza? Beleza Beleza, galera Tô chegando Lembra que eu tô Jetpack, né? Posso voar? Muito, 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 muito bom Tá, tô perto Tem um Juggernaut ali Todo cagado Mijado Querendo comer minha bunda Ó, tá ali meu Death Point Calma, vamos colocar um Teleporta aqui Pra gente não ter que viajar Essa porra inteira toda vez Que tal? Teleporta Miga Teleporta aqui Ok Master Network E pronto Temos aqui E agora é só fazer isso aqui Coloquemos E agora dá pra gente teleportar pra cá Nice E vai aparecer no nosso Dying Machine Lembrem? Lembram? Pois é Obrigado pelos mimos RF Tools Tá, então agora Qual vai ser a pira? Pegar o nosso Tá ligado? Ó, tem ali aquele Death Point Acho que eu consigo pegar meus itens Sem morrer Será que eu consigo, velho? Vocês viram que eu fui de uma afirmação Pra pergunta muito rápido, né? Hum, galera Problema aqui Já deu muito tempo de episódio Ah Espero que tenha sido divertido Ver eu falhar epicamente aqui, né? Talvez tenha sido Talvez seja engraçado ver meu sofrimento É, mas vai ter que ficar pro próximo Então essa missão aqui De pegar nosso itens de volta Eu acho que Sinceramente Até que é da hora Pode ser chato? Pode Eu posso ficar puto? Posso Mas é um desafio, né, mano? Tá muito fácil, né? Com a minha armadura OP e tal, né? Tá muito fácil Tá muito fácil Deixa eu manter esse Diagonalte Nojento aqui só Oh, Deus Oh, foda Oh, merda Olha o dano que isso aqui dá Eu odeio esse bicho, cara Por que eu tô dando 1 de dano? Perguntas Respostas Muitas perguntas Zero respostas Oh Como eu odeio Essa vadia De inimigo Ele tá dando pouco dano Até, no entanto Se eu ficar voando Eu confundo bastante ele também Cara O tanto que esse bicho move rápido Que cringe Ai, meu Deus Diagonalte, mano Deus, Deus, Deus Deus, Deus Tá bom Fica até o próximo episódio, galera Fui Até lá Tchau 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 Tchau